Ouro Xica de Temboa Para estar informado de todas as notícias Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite Conforme esse vídeo vos encontrar, aí onde é que vocês estão, manos e manos Olha, estamos aqui mais uma caminhada em direção ao nosso dia de trabalho Hoje temos um dia com um pouco de sol aqui, por essas bandas Portanto, família, faça esse vídeo diretamente Devido às situações que nós estamos a viver hoje no nosso país Hoje estamos a viver a situação não só para refletirmos a consequência desses dinheiros Ou da pouca vergonha, mas também para dizer o que isso vai nos condicionar daqui para frente Há muitos problemas por causa disso No passado, nós ouvimos pessoas que foram prosseguidas, que foram detidas por causa desses dinheiros Essa maca desse dinheiro já não é de agora Mas uma coisa que os angolanos e as angolanas sabem Quem são os verdadeiros gatunos? Vocês podem estar a salvaguardar imagem dessa ou daquele Nós sabemos quem são os que estavam na governação Que fizeram manobras para roubar o dinheiro E que são reconhecidos universalmente os gatunos de angolanos internacionais São conhecidos, eles andam aí Hoje a comunidade internacional, a que muitos viam se esconder lá Está a debater que, afinal de contas, já viram quem são os verdadeiros gatunos Nós conhecemos quem são os militares gatunos Não podemos apontar o dedo a todos Mas existe e na hierarquia militar Não estamos a falar desse major que não tem nada a ver Nós estamos a falar generais Estamos aqui a dizer, a falar de malas de dinheiro Isso não quer dizer nada, mano Isso não quer dizer nada Nós tivemos situações de pessoas que criaram bancos Criaram bancos para derrotar, para tirar, detonar, destruir, tirar o dinheiro da Angola E andam aí à vontade na sociedade Fazem as suas vidas Pessoas que eram conhecidas Todos nós assistimos nas redes sociais O jovem que estava a dizer como é que eles roubavam o dinheiro da Angola Com situações eletrônicas Quem era o general conhecido, o Digital Connection? Quem era os donos angolanos de Portugal? O tal generalato Então, tudo isso que aconteceu do dinheiro da Angola Tem uma consequência As vítimas dessa consequência Somos nossos angolanos São o povo que está no território Porque o que vai acontecer? Vai haver limitações Muita coisa não se desenvolve no país Por causa dessas limitações Estes indivíduos abriram fábricas Fábricas escondidas No meio dos matos No meio da estandar Fazer fábricas escondidas Em vez de trazerem o progresso Por isso que eu digo que essa elite É uma elite capsuda É uma elite burra É uma elite arrogante Mas torna-se ainda mais burra Por causa das pessoas que dão visibilidade Nessas pessoas dessa elite Que não deviam ter mais visibilidade Porque você me diz uma coisa Vamos dar visibilidade até quando Há pessoas que fizeram de tudo Para destruir a sociedade O que mais que eles vão analisar Vai trazer de boa na sociedade Se o que era importante deles Era aquilo que estava na mão deles A capacidade econômica do país Financeira Pegaram e trouxeram tudo aqui fora O que ficou Que esconderam lá debaixo das terras Os que não conseguiram tirar Afundaram ali Os que não tem dupla nacionalidade Afundaram ali Que não tem influência daqui fora Afundaram ali Mas os outros até eram chamados aqui Digital connection Então por isso Manos e manas Vamos ficar atentos Porque tudo isso Pelo menos a mim Não me tira o meu foco Não me tira a atenção A mãe de todos os problemas Da Angola É mesmo então A fraude eleitoral Porque estes dinheiros escondidos É que estes bandidos Financiavam Esse tipo de destruição Para tirar a intenção do país Para tirar a visão Com que as pessoas Queriam ter Está a entender então O país já está nessa situação De pouca vergonha Perante ao mundo e ao universo Mas sabe-se quem são Os verdadeiros gatunos Das patentes Quem andou aí a dar farras Aí quando nós tínhamos Crise Os insensíveis Não esquecemos Que são os insensíveis Agora não vão querer Que o Mano Gica Repite de novo o nome deles Vão ver no meu vídeo No WhatsApp Eu falo abertamente De Copelipas De General Dinos E Manoel Vicente Essa gente Destruiu o país Mano E nós vamos viver A consequência disso Para muitos anos Da mesma forma Que a gente viveu O embate Depois da independência 18 meses do país Está independente Tivemos o 27 de maio Até hoje Jovens e órfãos São prosseguidos E têm medo De situações internas Nas famílias Por causa do 27 As cinzas Quando você mexe na cinza Embaixo da cinza Tem que Ainda tem ali Troncos acesos Cuidado Esse problema financeiro Vai nos arrastar Para muito mais tempo Mas o que nós não devemos É deixar de citar o nome Desses indivíduos Eles que põem processo Desses indivíduos Que são gatunos Conhecidos internacionalmente Estamos juntos Família Um abraço Vamos continuar a refletir A terra também é nossa Não é só dos gatunos Estamos juntos Pois é pessoal Chegamos ao fim Mas não se esquece Se você gostou deste vídeo Espalhe o mesmo vídeo Para sua rede WhatsApp Instagram Facebook E todos aqueles Mãe milhares E amigos Que você conhece Para eles também Estarem informados Vemos brevemente No próximo vídeo Tchau